Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho, eu tô muito chapada, a verdade é essa. Era um afacado, outro lado da outra afacada. Eu concordo, sim. Sim, vocês eram os grandes nós. Mas também tinha que ter o grupo das meninas e o grupo dos cancelados pra ter... Tinha que ser esse elenco, cara. Pra mim tinha que ser exatamente esse elenco. É algo que até o Lucas Galina, a gente viu no Flow, a gente falou. Que muitas das coisas não apareceram. Que nem no começo do jogo, apareceu pra vocês, teve uma brincadeira do Eu Nunca. Alguém viu já esse vídeo? Eu nunca vi. Eu nunca vi esse vídeo. O Eu Nunca. Cara, o Eu Nunca tava... Você sentado no gramado, assim? Não, foi na mesa de jantar, lá do VIP, na mesa redonda. Eu não vou lembrar. Ninguém nunca viu, pesquisei esse vídeo, eu não acho. Não vi também. É o Eu Nunca tava a casa inteira ali e a gente ficava, mano, tava tipo uma brincadeira com as meninas de Eu Nunca, pô. Eu Nunca, tal. E as meninas pegavam pesado com a gente. A gente brincava com as meninas pesado também. E eu, naquela hora, eu errei. Porque eu não tinha que ter entrado nessa tipo de brincadeira. Tipo, porque... Porque aí, vamos supor, eu não te conheço. Você vai brincar comigo. Eu vou brincar com você. Isso vai criar o quê? Liberdade. Vai dar aquela... Vai achar que a gente é amigo ao ponto de eu poder, em outro momento, brincar com você. Entendeu? Entendi. E isso, pelo que estava se desenhando no jogo, foi muito ruim, entendeu? Eu, a única coisa que eu acho que eu fiz de errado... Não errado, porque não foi errado. Porque se você brinca comigo, eu tenho o direito de brincar com você. Na festa, você brinca com quem você nem conhece. Exato, mas talvez... Eu fiquei enoiado com isso. Eu falei, caramba, mano, os maques estão todos cancelados. Será que eu falei alguma besteira no Jogo de Eu Nunca? E eu falei, pô, mas o Jogo de Eu Nunca estava me dando liberdade de eu falar besteira. É, se ela jogou uma coisa... De falar, pô, você já ficou com duas pessoas no mesmo dia. Tipo, umas coisas mais pesadas. Já fez sexo, não sei o que. É, exato. Aí, eu tomei liberdade. Tipo, pô, a Marcela me zoava, eu zoava ela e todo mundo dava risada. Tipo, foi a única coisa... Só que isso não mostrou. E os moleques confundiram. Eu, num certo momento, eu peguei que aquilo poderia estar sendo alguma coisa criada. Eu fiquei quieto. Os caras, tudo começou a se zoar. Aí, eu fiquei quieto na minha. Até porque, pra você brincar comigo, eu acho que a gente tem que ter uma intimidade. Entendeu? Os moleques começaram, talvez, a confundir um pouco as coisas. Tipo, de depois falar uma outra besteira. E talvez todo esse desenho que era o dos moleques do cancelamento do macho escroto, que era um tema a ser abordado naquele ano, naquele... Foi desenhado por conta disso, entendeu? Foi ali o início de tudo. Foi. Todos os moleques, eu converso com eles aqui fora. Você queria não ter estado naquela brincadeira? Nem tinha que ter tido aquela brincadeira. Você acha que é ali que começou isso daí? Se não tivesse, não, não ia dar liberdade. Não ia, talvez não. Cara, tava pesada a brincadeira. Tipo, de falar muita besteira. De... Aí criou uma falsa intimidade. É, que numa edição, você é um puta do macho escroto em falar um bagulho daquele pra uma menina. Só que ao mesmo tempo também a menina tava brincando comigo também, entendeu? Era uma brincadeira, entendeu? Sim. É isso, na minha visão. E você ia falar que os meninos também veem esse momento como um... Ah, muitos. A gente conversou disso. É... Porque eu também perguntava direto pra eles. Pô, será que eu fui... Porque eu não tava assistindo. Eu falei alguma besteira? Quando eu saí, eu perguntei, eu falei alguma besteira? Os meninos aqui, não, mano. Todas as vezes que a gente fala alguma besteira, você tava junto. Só que você tava... É... Você tava, tipo, parecia que tava... Olhando nada. É, nada. Isso é verdade. Saíram vários vídeos, principalmente daquele momento em que o Adson começa a tramar o plano, não é? É, tanto é que eu virei e falei, não, imagina. Sim, primeiro que ele ficou quieto. Seria muita burrice. O cara... O Lucas namora. Ele não vai... Pô, ele vai perder o namoro dele pra fazer isso com a namorada dele lá fora. Não faz sentido. Sim, você já falou uma bosta. Eu vou lá falar com o Lucas. Eu vou falar com o Lucas. Só que o meu erro talvez foi na hora de ir lá falar com o Lucas. É.